Foi no primeiro instante Eu vi por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa Poderiam me alucinar Esther Sim, meu nerd Ela é feliz? Parece mais conformada do que Propriamente feliz Essa é a verdade Esther é uma mulher extraordinária Dedicou a vida A fazer seu pai feliz Feliz E você? Eu? Não posso dizer que realmente eu Sou feliz Tenho lutado, meu avô Gostaria muito de ser feliz com a Alice Mas não somos muito diferentes Nossos interesses Nossas preocupações O que ela espera da vida O que eu espero da vida O dia a dia é muito difícil Já são Já são dois anos Meu neto Eu tenho pena De lhe dizer isso Na sua idade Mas Nem sempre é possível Ser plenamente feliz E quando isso é impossível Mesmo sem culpa Porque o destino Ou as circunstâncias Impuseram O melhor a fazer é É aceitar Ajustar-se Tentar ser O mais feliz Possível Sofre-se menos Eu lhe garanto Fique mais um pouco aqui Ninguém virá incomodado Você tem o direito De ao menos Lembrar Talvez seja esse o nosso destino Ficar separados Parece que alguma coisa Sempre conspira contra nós Só se a diva Mentiu pra Zumira Mas por que faria isso? Por ordem de quem? A Liz, talvez Não, ela não teria como saber Do nosso encontro Na véspera Na fazenda dela A quilômetros de distância Não, ela não seria capaz Estou perdendo tempo Com Com tolices Com tolices Corazo